Ser professor É despertar a magia que existe em cada ser É viver a cada dia com entusiasmo em ensinar e também a aprender É muito mais que uma profissão É saber somar, gostar de dividir e ter o dom de multiplicar É provocar a curiosidade, a inteligência, é inspirar É ter a capacidade de sair de cena sem sair do hospital Gratidão, professores, por tudo que vocês representam em nossas vidas Professor, mestre essencial do conhecimento